Muito boa noite, esse foi o BPM, esse foi não, esse tá sendo o BPM, e aí Mau Mau, o que que você achou do canal? Acho que sim, vê se tá ligado, se tá ligado? Tá ligado ele, véi? Não, tá desligado, aí. Alô, agora tá. Isso, agora foi. Então, prazer tá aqui com vocês, a tentativa já faz alguns anos, né? É, faz muito, só quatro anos que eu tento fazer esse cara aqui. Caramba, tudo isso. Faz. Não, mas então, finalmente chegou o dia, tô aqui com vocês. Cara, e meu, bom prazer, o lounge lá fora tá cheio de gente lá, tudo, a galera no chat, na internet, meu WhatsApp, meu Facebook, não dá pra responder todo mundo, gente, porque tá complicado aqui, a gente tá meio ocupado aqui nos bastidores, mas é isso aí, cara, puta que prazer, cara, ter você aqui. Bom, honra tá aqui, parabéns pelo projeto, muito legal o estúdio. Meu, muito, muito. Assim, fazer a gente ter vontade de vir, tocar e se divertir junto. E aqui, você saiba que as portas são abertas pra você. Quando você quiser voltar. Tá jóia, obrigado. É muito top. É, ó, queria agradecer os nossos patrocinadores, né, antes de mais nada. A Cerato, obrigado pelo apoio pelo nosso programa. A Dobby Cases, que faz o nosso cenário, né, a galera toda, além da galera toda do staff aí, a galera dos outros programas aqui do canal DJ. Beleza? Batei um papinho aqui com o Mau Mau. E aí, Mau Mau, o que você sente hoje da nova geração aí de DJs e tal? O que você acha? Ah, eu, bom, comecei a carreira já faz alguns aninhos só, né, e a cena era muito diferente do que é hoje. Era bem menor, era tudo mais complicado, era uma época sem internet, sem acesso, sem informação. Então, tem muita gente que reclama hoje da cena, que tá diferente e tal. Eu não tenho nada pra reclamar, eu só tenho a agradecer, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Acho que a cena cresceu pra caramba, dando benefícios pra muitos clubes, festas, bares, meios de divulgação, uma rádio como essa. Acho que hoje em dia a informação tá em todos os lugares, então eu acho que dá pra correr atrás e fazer o trabalho da melhor forma possível sem atrapalhar ninguém, sem concorrer com ninguém. Acho que o importante é fazer o que você acredita e ir embora. Eu acho legal a cena do jeito que tá agora, tem muita opção, muita gente... Hoje em dia você pode escolher o tipo de festa, o tipo de som que você quer ouvir, o tipo de lugar, sei lá, se pega há 10 anos atrás, não era bem assim, não tinha tanta opção assim. Então eu acho que tá legal. Na minha opinião, trabalhando bem tem espaço pra todo mundo, né? Eu acho, sim. Se se empenhar direitinho, tiver um... Sim, claro. Mas assim, qual que é a diferença que você vê de hoje pra, tipo, vai anos 90 de trabalho? A diferença que você sente musicalmente, equipamentos ou financeiramente? É, eu... Então, hoje em dia eu acho que tem muitos recursos. Pra você trabalhar, você pode optar a maneira que você vai trabalhando. Nos anos 90 ficava todo mundo mais ou menos, ou nos toca-discos vinil, ou tava o pessoal começando a tocar com CD também. Então hoje em dia você pode escolher o tipo de som que você quer fazer, ter acesso direto na hora, na internet, se for o caso. Ou comprar vinil já fica um pouco mais publicado por causa do preço, tal, tal, tal. E a maneira como você vai executar o trabalho, hoje em dia você pode escolher desde o tracto, laptop, pendrive, vinil. Então eu sou super democrático, acho que é legal ter várias opções e todo mundo trabalhar da maneira como se sente melhor. E é o que você falou, fazendo o trabalho bem feito, é correr atrás. E a competição que tem hoje entre os DJs, eu acho super saudável, porque faz você não ficar acomodado. Você tem que estar sempre se superando, você tem que estar sempre melhorando, porque vai ter alguém vindo que vai estar bem melhor. E se parar no tempo, engole. Se parar no tempo já era. Então eu acho isso saudável, não acho ruim não. Muita gente fica reclamando, mas eu acho legal, é uma competição boa. Muito bom. E assim cara, eu fico até pensando, como você se sente? Tipo, você sabendo que você foi e é uma referência muito grande pra muitos DJs e tal. Até tem, inclusive, recebi um monte de mensagem aqui, dizendo, pô cara, eu admiro esse cara há muitos anos e tal. Porque você entrou, não foi um dos primeiros DJs a entrar no top assim, né? Tipo, pá. É, eu posso dizer que eu fui um dos primeiros, ou o primeiro, a fazer um som que eu gostava, sem me preocupar com o que os outros que estavam tocando, sem me preocupar nas músicas mais tocadas na rádio ou na MTV, que na época o pessoal tinha como referência. Eu sempre procurei fazer um som que me agradasse e óbvio, também tomando cuidado com as pistas, porque eu não podia só chegar lá, tocar o que eu queria e deixar todo mundo me olhando, né? Você foi muito tempo considerado o melhor do país e tal. É, eu já, juntando todos os prêmios que eu ganhei de jornais, revistas especializadas, dá uns 34, 33, entre melhor DJ, produtor, revelação. Pouquinho, né? Pouquinho, né? Mas ó, vamos... Não, quer humilhar, gente? Vamos falar a verdade, são 30 anos de carreira, né? Verdade. Mas 30 anos de carreira, pô, você ganhou mais de um prêmio por ano? É, mais ou menos isso. Hoje em dia tá difícil, né? Pois assim, os prêmios, lógico, são super gratificantes e um incentivo pra carreira, principalmente no começo. No começo foi muito difícil. Certo. Não era qualquer lugar que me chamava pra tocar, porque o meu som não se adequava. Era alternativo, né? Era muito alternativo, muito diferente pra época que eu comecei. Então, cada prêmio que eu ganhava era um reconhecimento pra me incentivar e pra continuar lutando, né? Isso é legal. Mas às vezes até por isso você chegou onde chegou, porque você foi na contramão, né? Eu fui totalmente na contramão. Assim, teve alguns fatores. Quando eu comecei a ser DJ, era mais um hobby, pra começar. Eu fazia publicidade, trabalhava no Bradesco. Quer dizer, não era uma coisa que era profissão, eu dependia daquilo. Então talvez isso tenha... Você já tá cor de b-boy também, né? É, eu comecei antes de ser DJ, eu era b-boy, dançava na São Bento, tive grupo de street dance. E aí, assim, eu acho que justamente por eu não depender da profissão no começo, eu não tinha aquela obrigação de... Não foi na gana, né? Exatamente. Eu falei, não, quero fazer um trabalho diferente do que tá por aí. E começou a dar certo. Meu, muito bacana. Você é louco. É um imenso prazer, cara. Tá aqui, ó. Quem que tá perguntando lá? Ah, vamos falar assim agora, vai. No começo, quem te inspirou a você, tipo, virar DJ assim? Eu comecei a prestar atenção na carreira de DJ quando eu comecei a frequentar o Madame Satã na década de 80. E lá os DJs residentes eram o Marquinhos MS e o Magal Prado, que toca até hoje. Os dois foram minhas principais referências, porque justamente eles faziam som diferente no Madame Satã, que não era eletrônico na época, tava começando a entrar no eletrônico, mas eu achava legal justamente que eles procuravam músicos que não vinham em lugar nenhum. E os dois sempre foram minhas influências e o Marquinhos MS especial, que não tá mais aqui com a gente, que já faleceu há alguns anos, ele me incentivou, ele me deu uma força, assim, que se não fosse por aí, talvez meu trabalho seria bem diferente do que é hoje. Pô, legal, né, cara? Legal a gente ouvir isso aí. Muito bacana. Então é o seguinte, né, vamos encerrar que o Mal Mal tem uma agenda hoje ainda pra conviver. É, hoje tá a correria. Vai mais três lugares hoje ainda. É, hoje eu começo na Festour Sound, lá no Hotel Cambridge, de lá eu vou pro Panam, na Festour Love, e depois eu vou pro Dédico, tem uma residência mensal lá no Super After, aí eu encerro lá, termino lá... Amanhã eu descanso. É, amanhã eu morro, né? É, mas cai o disjuntor, amanhã cai o disjuntor, só acorda na segunda. Mas o caso é o seguinte, a gente faz o que gosta, então não chega, é só diversão. Vale total a pena, né? Total, total. Cara, satisfação imensa ter você aqui, é um puta prazer. Valeu, obrigado. Meu, você é louco. Impagável, como dizem os nossos amigos aí, né, Dão? E é isso aí, isso aqui é o BPM, daqui a pouquinho tem muito mais pra vocês. Canal de dia é o som que você vê. Sete do Mau Mau vai estar disponível no YouTube, canal DJ BR, a partir de terça-feira. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos dar um giro aí nos comerciais. Obrigado. 5 de janeiro, produções. 5 de j